Você sabe como prevenir o glaucoma? Eu sou o Dr. Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho e neste vídeo eu vou explicar como prevenir o glaucoma. No glaucoma, nós ainda não podemos impedir que a doença se instale. Porém, nós podemos prevenir a perda visual. Esta prevenção a gente faz através do diagnóstico no começo da doença e através do tratamento adequado. Eu vou falar em cada etapa da vida o que podemos fazer para fazer esse diagnóstico precocemente. Existe uma condição na qual o bebê já nasce com glaucoma. Felizmente, hoje nós temos o teste do olhinho que pode fazer o diagnóstico dessa doença de uma forma bem cedo, bem precoce. Após isto, antes da idade escolar, os pais devem levar seus filhos ao médico oftalmologista toda vez que eles aparentemente tiverem seus olhos muito grandes. O tecido do olho da criança é muito elástico e, quando submetido a altas pressões, ele pode crescer mais do que a média do corpo. Na idade escolar, é importante fazer ao menos uma avaliação oftalmológica. Nesta avaliação, eventualmente pode ser diagnosticado o glaucoma. Neste momento, é importante conversar com seu médico a fim de determinar qual o intervalo ideal entre as consultas. O glaucoma pode acontecer em qualquer idade, porém ele é muito mais comum em pessoas que têm 40 anos ou mais. Por isso, eu defendo a ideia de uma avaliação oftalmológica ao ano preventiva a partir dessa idade. Em casos suspeitos, alguns exames diagnósticos podem ser solicitados. Por fim, fazer o tratamento adequado, indicado pelo seu médico, impede o desenvolvimento da doença. Caso o seu oftalmologista tenha optado pela modalidade de tratamento com colírios, eu reforço que existe uma maneira correta de utilizá-los. Eu recomendo que você assista um vídeo chamado Como Pingar Colírio, o qual fizemos há alguns anos. Existem evidências científicas que mostram que uma vida saudável, que contemple caminhadas ao ar livre e o consumo moderado de vinho tinto seco contribuem para o controle da pressão do olho. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Consulte o seu médico oftalmologista. Se você gostou desse vídeo, assine o canal. Um grande abraço e até a próxima!